Que bom que és estar de volta à sua companhia, sobretudo para lhe fazer mais uma revelação, uma revelação de uma fotografia do Nuno Lupito. Vamos voltar a viajar na sua companhia, não é assim Nuno? Para onde vamos hoje? Olha, hoje vamos para, e sem espinhas, como eu costumo dizer, no game, sem jogos, vamos para o meu país preferido. Agora já faz a tradução, é secundário. Faço logo, faço logo, porque é para não criar. Estás a melhorar. Estou a evoluir, estou a evoluir, eu vou evoluindo sempre. Portanto, vou para o país que me senti até hoje melhor em todo o lado onde estive. Vamos para o Irão, as pessoas vão pensar, Irão, mas este homem é doido. Não sou nada doido, ou aliás, posso ser doido, mas não sou doido. Quer dizer, mas um bocadinho. Só um bocadinho, mas repara uma coisa, se trataram-me tão bem no Irão, fui tão bem recebido no Irão pelas pessoas, desde norte a sul, a leste e a oeste, que eu só posso dizer isto, não posso dizer outra coisa. Assim, as pessoas têm que entender, de uma vez por todas, que não são os políticos que fazem os países. Eles comandam as leis do país, mas há países onde a política é horrível e as pessoas são excelentes. Portanto, nós temos que perceber, o povo não tem nada a ver com a política. Neste caso, as pessoas do Irão são extremamente afáveis. Eu lembro-me, e até acho que já disse isto aqui uma vez, que fui a um hotel, como sempre, e a senhora obrigou-me, é que não pediu, obrigou-me a ir jantar à casa dela porque me queria fazer comida local para eu perceber qual era a comida local. Depois tem uma história invejável. Como deves saber, Perassópolis é uma das cidades mais requintadas do Irão e foi onde foi descoberto e o alfabeto fenético, o A e a U, portanto, toda aquela cultura. Depois tem um mundo, um mundo de cultura pessoal. Sabiam que era Portugal, sabiam que era baixo da gama. Eu levava ali cada overdose daquelas pessoas que eu ficava a dizer assim, mas espera lá. Sabiam quase mais que os próprios portugueses. E sabes o mais giro. E não tem internet aberta. Isso é que é giro. É que é o livro que manda. A internet no Irão, 90%, não há Facebook, não há YouTube, não há nada disso. A internet é completamente... Também palpita-me que as pessoas que têm a Facebook não irão falar do baixo da gama, não? Com certeza. Mas tem, por exemplo, outro tipo de grupos que podem falar sobre outro tipo de coisas. Como, por exemplo, o YouTube, por vezes, pode nos mostrar a verdade de um país olhando aquele país sobre um vídeo ou um documentário. Também não tens acesso. Resumindo e concluindo, o mais interessante disto é que para qualquer lado que tu vai, as pessoas, primeiro que tu, perguntam-te de onde és, para perceberem qual é o caminho que tu és e de onde é que és. Eles, como deves saber, eles são xiítas. Muita gente julga que o povo do Irão, eles não são muito... eles não são árabes. Eles não são árabes. Eles são persas. Portanto, ser persa não é ser árabe. Por isso é que eles não se dão muito bem com os árabes. No fundo, acaba por ser uma mistelândia entre os xiítas e sunitas, aquelas confusões todas. Sobre esta fotografia, Isabel, posso dizer que é uma fotografia ternurenta, é uma fotografia difícil de conseguir e o que me custou ir para a feira popular deles. Ou seja, esta mulher... Trabalharam um bocadinho em que está ali, pergunta o que é que não é. Não, para já. Uma mulher iraniana tem a cara tapada. Tu conseguiste ter esta mulher destapada assim... E conseguiste fotografá-la. Não, e conseguiste fotografá-la e conseguiste a vê-la... Eu fui para o quarto dela e ela tirou aquilo tudo. Poupa-nos aos promenores, só no... Não, porque foi lá que eu a fotografei. Porque é assim, tu não podes fotografar uma pessoa destas na rua. Tu tens que... Eu vou-te explicar. Eram 14 ou 15 estudantes. É lá o que é que me vais explicar onde é que isto passa em horários que as crianças estão a ver. Sim, mas as crianças precisam de saber isto também. Quando vais para um hotel, encontras pessoas, por exemplo, estudantes. E eu encontrei 14 ou 15 estudantes. E ao ver essas estudantes, uma delas, com um inglês, um pouco arcaico, diz-me Olhe, nós queríamos levá-lo à feira popular, à roda grande, nós temos medo. Você importa se ir connosco. Eu digo, vou. E eu fui com elas. Chegámos à feira popular, então meteram-se todas lá naquela coisa. E eu fui lá naquilo. Para mim não tinha piada nenhuma, mas elas todas aos gritos. Estas meninas de 20, 22, por aí. A seguir chegámos ao hotel e disseram, olha, eu preciso de um favor vosso. Eu preciso de fazer umas fotografias com véu, sem véu, sem nada. E tem que ser cá embaixo no hotel e tem que ser no quarto do hotel, porque é um sítio, porque senão as pessoas chateiam. Então, eu agarrei nesta menina, a Anny, que é a amiga dela, outra amiga, e fomos para o quarto fazer todo este trabalho de fotografia. Portanto, para elas foi uma delícia, para mim também. Porque consegui, no fundo, captar uma essência e uma imagem sobre o Irão, que é difícil de conseguir. Agora, isto trabalha-se, no fundo, dando e recebendo. Por exemplo, isto em Machado, isto foi em Teherão, em Machado, que é perto da fronteira com o Afeganistão, é muito difícil que tu já conseguisse isto. Porque é assim, Teherão é a capital, as pessoas são mais abertas, são muito mais abertas. Têm uma outra visão, são mais liberais. Falam inglês, são mais liberais. Portanto, isto em Machado é uma linha religiosa muito, muito radical. Depende dos sítios. Quero-te dizer que o Irão prima pela sua cultura, pelo seu povo, pela forma de receber, e, no fundo, também pela sua maneira ímpar de estar no mundo. Sabes que eles são um povo muito disciplinados. Eles são muito disciplinados no seu trabalho, na sua organização, no seu trânsito. Eu posso-te contar que cheguei ao aeroporto, por ignorância minha, porque é a palavra correta, levei calções. E? E fui detido, passado 10 minutos. É que não é 5, é 10. Ou seja, saí, agarrei nas malas, dois senhores de beleza. Pensava que eram só as senhoras que não podiam mostrar as pernas, os senhores também eram. Nada. Chegaram ao pé de mim, muito educadamente, e disseram-me, olha, está a chegar ao Irão e não pode vir. Ou deixa bem as calças, que estão curtas. 38 graus, às 6 da tarde, uma bafa. E eu digo, como é que eu saio daqui agora? Não se preocupe, venha connosco. Mas você tem calças, não tenho, tenho umas calças, mas não se preocupe, foram comigo. Isto é verdade. Foram comigo a um bazar. Foste comprar umas calças? Ofreceram-me umas calças de yoga. Olha, sou um cunho. Daquelas de yoga, sabes, aquelas largas. Sim, sim, largas. E andam onde é que aquelas calças eram boas, sabes porquê? Porque lavava durante o dia, de manhã estendi e estavam boas. Pronto. E são fresquinhas, não é? Exatamente. E ofereceram-me. Mais tarde vim a perceber que os senhores de barba, por fazer e vestidos de preto, eram todos leais ao presidente. Portanto, o que queria fotografar tinha que ter imenso cuidado. Mais tarde estava a fotografar um monumento, lá vieram eles outra vez. Mas a partir daí comecei a perceber o povo. Isso é uma das dicas que tu também podes deixar aqui. As pessoas antes de viajar ainda vêm de se informar quais são as tradições culturais, religiosas de cada povo. É extremamente importante. Para também não irem... Tu tens ideia, por exemplo, e desculpa mais uma vez ter que falar em Gaza, que tu não podes ir num táxi com senhoras de Gaza. Tu não podes tocar nas senhoras em Gaza. Não podes, como homem, não podes. E então eu vou num táxi e há uma senhora que quer entrar no táxi. Então era ela a decidir. Eu à frente e fiquei completamente preocupado. Então ela entrou, nem uma palavra, o taxista fez-me sair. Ou seja, há culturas que tu tens que aceitar as culturas como elas são. Mas há muita gente que vai para um sítio e tenta dizer, não, eu não concordo com isto. Ninguém te obriga a estar ali. Estás ali porque queres... Eu gostei do Irão, não gostei de algumas coisas. E tenho que dizer, não gostei, por exemplo, que não se possa ter liberdade de informação a nível de internet. Não gostei. Acho que nós devemos ter essa liberdade. Sim, mas nós podemos ter a nossa opinião. Não manifestá-la nos locais, não é? Óbvio. Aliás, eu aceitei e contornei aquilo porque eu tinha tudo aquilo. Dei volta àquilo que era preciso fazer. Agora, as pessoas que vivem ali por vezes... É giro que eu ainda mantenho esta Ani e uma Mashi, que são duas amigas que eu estive lá. Ainda as mantenho hoje em dia na minha rede de amigos. De Facebook. É interessantíssimo ela ver... Sabes que é a segunda página do meu livro, O Mundo aos Meus Olhos, tem uma imagem da outra amiga, que não é esta, da outra amiga. Portanto, deixa-me só dar aqui um pequeno toque sobre esta fotografia, porque é importante também tecnicamente. Como é que consegues? Porque é tudo muito escuro, não é? É a medição pontual. Às vezes as pessoas, quando estão com este véu preto, com tudo isto, temos que fazer a medição pontual com o nosso fotómetro na cara. Ou seja, o que importa aqui é a nossa cara. E sendo a cara o mais importante, medimos a luz com o nosso fotómetro, ao ponto, não é central nem matricial, para que a luz da cara seja a luz que nós queremos e tudo o que seja estoeira ou fico escuro, que não interessa, porque ela vive do seu olhar e da sua beleza. Também tem a cor, mas isto é uma imagem que é preto e branco, quanto ali funciona muito melhor. A intensidade do olhar... Não tinha tanto para falar sobre o Irão. Mas voltaremos certamente a falar sobre o Irão, não é? Ficar tanto para falar, falei só um bocadinho. Claro que sim. Obrigada, Nuno. Obrigado também, Zidane. Quanto a você já sabe, se quiser continuar a descobrir o mundo, é não faltar aos nossos encontros. Está aí, prestes a rebentar mais uma nova reeleição. Até lá. Tchau.